olá olá virgens do todo o brasil tem algumas perguntas que me pediram uma pessoa né lógico que não tem uns meses e me pediu e uma perguntinha e eu vou responder outra coisa gente tem um link aqui vou deixar o link aqui tá é como colocar preservativo como é colocar a camisinha corretamente então vamos lá não deixe de colocar e não usar hein vamos encapar o bicho hein então vamos lá quando o homem faz sexo oral da mulher depois de namoro ele tá perguntando se é nojento quando você faz o sexo oral na parceira se é nojento olha só pra mim pra mim não é nojento né minha xereca tá limpa tá fedendo então tá ok entendeu mas fica em critério da menina e o seu então fica em critério de vocês dois entendeu vamos lá outra quando a mulher tá de tpm é nojento fazer amor a mesma coisa fica em critério de vocês dois que eu acho lá no assinamento né realmente é nojento eu não curto mas se a parceira quiser ok se você também quiser também mas o ideal é botar uma camisinha né se vocês quiserem tá mas realmente tem mulheres que realmente sente vontade dá muito mais vontade quando a mulher tem recebendo que é a menstruação tá sim outra tem posição certa para fazer amor pela primeira vez sim papai e mamãe e que papai e mamãe e que papai e mamãe a mulher embaixo e o homem em cima ok essa é a melhor posição para os virgens para os iniciantes da relação começando vamos ver então para mim com certeza para todos a primeira vez com certeza papai e mamãe mamãe né mamãe embaixo e o papai em cima ok tá a primeira vez dela e dele corre risco de não primeira vez dela né corre risco de engravidar sim lógico gente a mulher primeira vez você vai o que penetrar lá né você vai o que gozar lógico correr risco não é se ela estiver num tempo fértil com certeza então use camisinha gente pela amor de Deus e outra camisinha de touro compre a pelo dia seguinte pela amor de Deus a primeira vez sangra sim mas alguns não sangram tá tem algumas mulheres que não sangram tá ok se o ime não rompem então não sangram tá ok tá ok e o nome dessa mulher que não sangra é é compre a sente se diz ime compre a sente que é não sangra o ime é dela o ime espera aqui é uma mulher tá lá tem um cabacinho tá uma pele que tem dividindo lá tipo perto do útero tá aí é um molásticozinho que aí quando o homem vai menino né é homem ou seja tem mulheres que demoram a ter reação demora a perder não querem perder a virgidade na adolescência perde a virgidade depois né de mulher então né posso se for uma mulher também é tem um como chama um elásticozinho quando o homem vai penetrar o dela é elástico então né não é o que ela não rompe ela não se parte entende ela é um elástico então é compassente se chama isso se chama tá ok ah outro a sua primeira vez foi boa não foi uma merda foi horrível uma dor violenta não gostei qual é qual é a idade perfeita pra pra mim gente olha só é complicado eu perdi a minha com 17 anos entendeu eu acho a natalidade do Brasil que eu pesquisei é de 15 a 16 anos que perdem muito apesar que tem umas aí saídinhas que estão perdendo bem antes não tem idade não perdem bem antes então assim eu acho gente vamos esperar um pouquinho mais pra que tem que ter essa idade gente tá gostoso é primeira vez não é não mas vamos esperar um pouquinho mais não vão se receber porque coça não coça com fogo então muitas meninas estão engravidando então assim se vocês puderem esperar um pouquinho mais mais é bom mas enfim a maioria não espera né o ideal é um pouquinho mais depois de seis e sete né mas eu acho melhor quanto mais se esperar é um pouquinho legal porque não é vamos pensar outras coisas viajar estudar né que a maioria não pensa né mas enfim fica a critério de vocês mas vamos usar a camisinha vamos tomar remédio tá não vão fazer filho aí pra deixar pra mamãe cuidar pelo amor de deus ok criança requer muito cuidado tá vamos se cuidar ah outro é pecado fazer várias vezes não é pecado não gente é gostoso mas vão se prevenir fazer amor não é pecado não tá então é isso gente tem um link tá tá daqui como se coloca camisinha corretamente espero que tenha ajudado vocês quem quiser ajuda que não tem um pai uma mãe que tenha vergonha de conversar com vocês entre em contato comigo que eu poder ajudar vocês orientar vocês entre em contato no meu instagram que é Priscila Santos 773 ok beijo gente fiquem com Deus beijo tudo tchau